Agora a saideira Uh, uh Estava gritado, dormindo acordado Sem entender nada o que fazer Liguei o rádio no meio da noite O ritmo do som era apertado Dei o volume e o gênio gritou Aumenta que isso aí é rock'n'roll Aumenta que isso aí é rock'n'roll Vamos lá! Rock'n'roll 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 Era como um trem Sacudindo a cabeça Parada que não dava pra ficar O Guaraná turma As brindas da esquina Todo mundo que escutou Fitaram mais alto Enquanto Rock'n'roll 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 Fug it up 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 Fug it up